E no vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito, vocês comentaram muito, vai ser dizendo sim pra tudo Que eu pedi, gente, que eu querer tudo que eu quiser no mercado do atacadão, açaí, eu vou pegar E o mercado, como ele é grande, bem grande, tem muitas coisas e eu vou pegar tudo E a de ver quem vai se lascar nessa história? Ele que eu tenho que pagar Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai É, pra fazer o que? Mano, vocês pediram muito esse vídeo aí, mas, véi, comentem muito no vídeo dela pra ela fazer esse vídeo no canal dela também Que eu tenho que ter um dia de princesa lá e pedir tudo o que eu quiser Princesa, é? É, é um dia de princesa Princesa, tá vendo? Ela tem que fazer esse vídeo lá e eu tenho que pedir tudo, tá, tem que dizer esse jeito Gente, eu tô muito ansiosa pra vir pegar um monte de salgadinho, de doce, fine Enfim, mano, ela vai me sugar hoje até o talo e vocês vão ver o que elas vão pedir Só que, véi, por favor, mano, eu tô sem dinheiro, não vai pedir muita coisa, não Eu vou gastar tudo, hein? Ah, não! E é isso, mano, e é a felicidade da garota aí que vai pedir tudo o que ela quiser A felicidade pra ver a tristeza Mimitando a minha noção? Oxe, mas eu nem sei dançar, olha Parece um serigueijo, um caranguejo amassado, meu pai, que feio, véi Então é isso, mano, ela vai pedir tudo, vai me sugar, então partiu, né? Vocês pediram o poder? Tira o poder! Cadê o atacadão? Eita, bagaceira, não deixa cair não, mano, teu celular, o coração dela, como é que tá? Não desmaia! E adivinha quem é que vai dirigir? Peraí, ó, ó! Olha! Não, mano, eu não, velho, você já ia dançar, velho Vai dançar, vai, então dança de alegria Ele vai quebrar a chave, cara Bora lá, gente! Pode sugar até o palo hoje, fazer o quê? E aí, Eli, e se casa conta de mil reais? Nossa, mil reais! Mil e duzentos! E eu vou ter que deixar um rio agora Mil e setecentos! Mil e setecentos, eu vou ter que deixar por dois rios E se der dois mil? Se der dois mil, aí pronto, eu vou ter que empenhorar Porque eu vou querer pegar muita coisa? Eu vou ter que empenhorar até o quê? Até o... Tipo assim, ó, um dia desses eu fiz compras, né? Então eu não vou pegar coisa que eu vou, tipo, precisar Eu vou pegar coisa mais besteira, tipo salgadinho Só besteira O fogão Ô, magata! Ah, não, 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 velho Uai, lá vende Eletro dos Méxicos Eletro dos Méxicos Gente, apareceu aqui do nada uma luzinha Uma luzinha aqui, ó, é parar veículo Aí a gente vai ter que parar pra ver o que é que foi, né? Apareceu o bilhão, parar veículo Desligou do nada o carro Desligou o carro Mano, esse aí já deu o PT aí, ó E mais um, deu prego Olha aí, mais um, hein? Ixi Gente, olha o carro Meu Deus, será que é o dia dos carros dando B.O.? Não sei também Sem Jesus de poder, refina a nós Gente, agora ele vai lá ver O que que deu? Olha, ele pegou alguma coisa ali, ó Que é aquele que ele pegou, meu Deus? A gente tá curiosa agora Lá vem ele, ó Aparentemente não tem nada, mas é bom levar pra revisar Tem um óleo lá que tá, que tem o máximo, né? Ele tá bem abaixo Então deve ser a ver com esse óleo Gente, desde que eu não comprei esse meu carro aqui Eu sempre cuidei muito bem dele E outra coisa Já levei na revisão, tipo A primeira revisão, né? Quando tu comprou É, já fiz a montação, tava tudo certinho Troca de óleo, partida, tudo Tava tudo certinho, bem perfeitinho Enfim, então assim, eu sempre cuido dele, sabe? E é isso Agora levar na revisão pra ver como tá as condições do coraçãozinho do bicho, né? Pra atualizar ele, dá pra ver como é que vai É isso Esse aqui vai ser um lugar que eu vou sugar ele até o talo Até o dinheiro dele acabar, olha só Agora vamos estacionar aqui o carro, né? Porque tá... Achou? Aqui, vindo, achando o vado Pronto Meu Deus do céu, cheguei o coração, acelera quando ela pega esse carrinho Oh my God E pra sua primeira compra Que você vai querer É um segredo, gente O quê? Eu preciso, gente, já disse a vez que o meu acabou Meu Deus do céu E é isso, é isso Entendeu o que falar Primeira coisa que eu vou pedir é absorver Você compra pra mim e nem Sim, claro que sim Não tem o que falar, não tem que dizer sim mesmo Vou comprar do pacotão Eita, vai gastar pro ano todo logo, hein? Mano, tem vários tipos aqui E tem essa Diana aqui Homem, não entendi nada de visualmente Mas eu tô tentando, tentando pensar que eu entendo Tem essa Diana aqui e tem vários Só que por que esse daqui não serve pra tu? Me explica isso É porque tem uns que é noturno Noturno é do grande Ah Olha isso aqui, ó Ele é noturno? Eu acho que é pra quem tem um prequitão Ah É muito grande Ele é muito grande Ah, não É pra quem tem de décimo também É? Ah, então? Mas ele não vai servir nenhum desse? Não Eu uso do roxinho, mas não é desse roxinho É o do outro roxinho Ah, entendi Mas eu vou levar esse aqui só pra me quebrar o gás É Mano, e eu jurar pra vocês Que a primeira compra dela seria um pacotão de mix Ou biscoito ou chocolate Não, meteu logo um O que é que eu tô precisando? Ah, lá vem ela Sabonete líquido de bebê Eu juro por Deus que o meu acabou Como é que é o nome disso? É, lenço no descido Eu uso pra tirar a maquiagem Quanto que é o preço disso, mano? Deixa eu ver se dá no meu orçamento 33 Meu Deus, misericórdia Eu brinco, eu vou pegar uma baratinha Ah, bom Granado, marca boa, hein? É, muito bom Eu quero só ver Cadê? Meu Deus, pra que se desespero, véi? Só porque tu não vai pagar nada Vou ter que dizer assim pra tudo, hein? Sabonete e glicerina Glicerina? O que que é isso, mano? Traduz pra mim Traduz pra gente Pra lavar a chabaca Meu Deus, tô sério Ah, não, véi Nada de chocolate Até agora só Produto de higiene, mano E aí, Elis? É, assim, né? Pode escolher Tu vai comprar? Tu vai comprar pra mim? Tem que comprar, né? Tem que comprar Ai, que isso Sabonete líquido pra lavar a chabaca Gente, muito legal Vou passar a chabaca Falta um pra limpar o furi Não, furi Ei, tá precisando Tá precisando Tá precisando em casa Tá faltando o da Paloma Ah, não, véi Vamos lá, então É assim, é Tamo indo pegar o papel higiênico da Bonita E eu falei de ver que miojo tá aqui Miojo, miojo Ah, não, véi Vai me falir, pelo amor de Deus, véi Já avisei que vai dar merda isso Mano, chegamos aqui na sessão de papel higiênico E ela vai me falir, mano Eu só uso o da Paloma Se não tiver o da Paloma, eu não quero Ah, então tá, desculpa aí E se não tiver o da Paloma, mano? Eu vou achar o da Paloma O da Paloma é o baratinho Que ela fala, mano Ela só usa isso da Paloma E é gostoso Até é gostoso, hein Não tem da Paloma, e agora? Pra quem não sabe O papel higiênico da Paloma é esse aqui da foto Eu só uso ele, gente Não tem outro que eu uso Pior que é, véi É verdade Mas lembrando Ah, não, alguém é ela, mano Me lembrei de uma dívida Quando eu não tenho papel higiênico Eu vou levar outra coisa, né? O que? Que eu vou levar Ah, não Ginete pra rapar chabaca Eu só uso esse também Mano, tu tá comprando só coisa pra tu achar a vaca Que isso, véi Então não é isso, mano Olha, quatro que a gente já Vamos pro próximo agora, né? Agora vamos de besteira Mucilão Vixi Lá vai ela tacar o miojo, véi Deu ruim Meu Deus do céu, mano Não vai me falir mesmo Bota tudo na boca De carne Vixi Até de carne Não vai me falhar não, véi Poxa, vai se aproveitar Do meu carro Galinha picante Vou levar outra coisa pra me testar Eu posso levar isso aqui? Se eu preciso, pode? Sim Pode, né? Pra quiser, sim, né? Não tem jeito Vamos pra próxima Ixi, lá vai meter mais a facada E mais coisa Não, Din Pelo amor de Deus, véi Mas antes de ir pra besteira Tá faltando um sabonete O que, mano? Tá faltando ainda Sabonete Ah, não Pelo amor de Deus Tudo é falante Sabonete Ela vai gastar o meu cartão todinho só com isso, mano Caraca Ela é... Ah, não, véi Você tá brabo? Eu tô brabo Fazer o quê? Essa daqui é da boa É da boa? Então tá, né? Mas aí já deu, né? Tá bom de compra aqui já, né? Não Lá em casa tá precisando também de bucha pra banho, gente A minha eu joguei fora Porque eu faço muito tempo E eu sou muito nojenta com as coisas E olha só o Edith Eu não estou suportando mais Posso levar uma? Boa Gente, tem pena no meu cartão, pelo amor de Deus Não, eu vou levar essa aqui, ó Mais de boa Olha Ah, lembrei de uma coisa ali Sabonete dessa marca aqui, ó Monange Desodorante, desodorante Pode? Pode pegar? Sim, sim Olha só, gente Pegou desse aqui, ó Ah Uma facada, né? Eu sei Dove e a facada Vou levar outro também Giovanna Baby Ah, não Sabia que isso aqui escurece a... A... Mil milhão de anos depois Essa vaca, não tem essa vaca? Acho que esse escurece Ué Eu acho que eu vou levar esse aqui Posso ali? Tá conferindo o dinheiro? Por isso aqui, dá pra pagar? Não vai dar não Não, cartão do... Cartão do SUS Do hospital, menino Eu vou levar um desse aqui Porque eles dizem que eu não preciso Ele é um xixi Eu tinha o quê? Eu tinha o quê, meu Deus? O sabonete da boa noite Ah, não Tá abaixando a marca Muito bom esse aqui Muito bom Muito bom Meu Deus, tudo isso, véi Muito bem Não vai fazer, então eu tenho que dizer sim pra tudo, né? Sim, sim pra tudo Gente, eu tenho uma parte de doce 300 reais de doces, 300 reais de doces, salgadinho Bora, ó, conversar pelo fim Ah, não, pelo amor de Deus Aí são os mais caros, véi Não gosto desse, não gosto desse, não gosto desse Esse aqui eu gosto Pronto, ali? É Meu Deus do céu Você gosta de levar, Aline? Pode sim, né? Fazer o quê? Não sei se eu levo, é muito bom Sim, tem que levar Eu vou fazer com salgadinho, vai não Ah, é, seu otário? Muito bom, ainda bem Você não gosta de dois? Me livrei, me livrei Levou só alguns Só esses aqui, né? Olha essa parte de amendoim verde Ah, eu vou levar um grande Aline, posso levar, Aline? Pode, né? Sim, sim, sim Sim, sim Isso aqui eu quero, esse Quer ver? Não, cara, é do grande Não gosto de pequeno, esse Esse aqui é ruim Fandangos Vem mais, vem mais O que é que tem mais? Doritos, eu não gosto Esse aqui é de quê? Doritos, pizza? Eu nunca vi Esse aqui eu vou levar Pra me experimentar Fandangos, esse aqui é bom, hein? Eu vou trocar esse pelo amarelo Que não gosta do amarelo Gente, esse aqui, ó Não, esse é muito 28 reais, meu Deus Eu nunca ganhei isso de ninguém Nunca? Mano, meu Deus Então eu vou me dar E vai esse, esse Jane, eu gosto muito Desse chocolate aqui Eu posso levar pra mim? Não Meu Deus, velho Pra mim, eu vou levar pra mim Então tá, né? Meu Deus, olha esse carrinho Como tá, velho E dará tempo de eu correr, sabia? Dá nada Eu vou pegar um Uber Tu vai de casa Vai pagar as contas sozinha Vou sair correndo Igual o louco E do nada Ela para aqui nos tempero Eu não entendi por quê A dona de casa Não sai de mim, gente Que seja baratinho Pelo amor de Deus Vou torcer aqui Que seja bem baratinho Tem que saber o Uber Tem que torcer, mano Torçam comigo aí Pra que seja baratinho Esse tempero Eu vou terminar o 20 Tem nenhum órgão no corpo, mano Tem que vender tudo Pra pagar essa compra Meu Deus, ela tá só pegando Não vê nenhum preço, mano É só o do Pega e vai Estou pensando em fazer lasanha lá em casa, ó Posso pegar ele? Sim? Sim, né? Fazer o quê? Aqui, ó Vou levar ele Fazer o macarrão lá em casa Do bom, esse aqui, ó Ele é só R$5,00 Nossa, muito barato Então eu vou pegar uns R$3,00 Ih, rapaz Tô brincando Tu tá dançando Porque não vai sair do teu bolso, né? Miojo Ah, mas miojo Mas miojo Nossa, não Pelo amor de Deus, mano Deu fazer Deu fazer É caro, velho Do nada Ela parando aqui pra ver caderno Meu Deus do céu Pra que, mano? Tu nem estuda a margem Mas tu lembra que eles falaram Que tem que aprender primeiro O português direito Pra depois fazer Ela é nossa triste A gente fala lá Vocês que comentaram Vocês tão hateando ela Lá no canal dela É porque eu tenho um pouco Leão, gente De falar Não consigo falar direito Como é? Fonofolia, né? Eu não consigo falar direito É fonofolia o nome, né? É mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vou levar três Tá bom, bubububu Esses três, ó Tá muito coro Pra fazer curso de inglês Ano que vem Meu Deus do céu Tá, né? Eu achei esse caderno perfeito Pra fazer a torla de inglês Caderno Caneta E marca desse É isso Mas e o material Pro curso de português Cadê? Esse é bom Pra não fazer anotação, né? Mano, ela falou Não é que tem mesmo, mano? A área de eletrodoméstico O quê? Não acredito Pra fazer suco de laranja natural Posso levar, Eli? Sim, né? Olha só, gente! Tá mundial E a marca é boa Ah, não é R$60,00 Tá de boa Mas e se eu pegar um desse? Eu posso? Tu tem que falar sim pra tudo Que eu pedi, né? Mink house Deixa eu ver Nossa, gente! Escova giratória, Eli! Que legal, né? Meu Deus! O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Minha alma tá saindo do corpo, já Qual que passa a melhor levar um desse ou um desse? Não vai levar nenhum dos dois, Eli? Eita, Glória! Esse aqui porque é ruim E esse aqui porque eu não preciso Então, tu tá livre Mas levar a pipoca aí que eu preciso E esse aqui, ó Gente, que legal Gente, esse aqui eu tenho lá em casa? Eu não lembro se eu tenho Posso levar, Eli? Pode Olha como que tá esse carrinho, velho Olha como que tá esse carrinho E meu bolso aqui, ó Chorando meu bolso Eu achei o tempero verde Que eu sempre uso nas comidas Esse aqui, ó Salsinha, gente Vou levar três Né, Eli? Posso levar? Pode levar, né? Posso? Mano, é sério Eu espero muito que um dia Mãe, é meu sonho Alguém que alguém faça isso comigo Tipo Como que tu quiser, vou dizer sim Já pensou? Ainda bem que não vai se realizar Ela tá na Disney, mano Ela tá fazendo Comprando tudo Eu tenho que dizer sim Eu amo esse do sol Gente, é graça aonde Porque daí eu tô meio doente, entendeu? Qual o valor disso? Toma-te logo 15 reais Vou pegar um desse aqui Tá bom demais, né, gente? Vou levar um desse aqui também Qual a sensação de pegar tudo E aí outra pessoa pagar pra tu, hein? Pode vacinar? Pode, pode sim, né? Olha só, gente Presunto e queijo pra lasanha Vou pegar uns dois desse Presunto, dois desse aqui Eu posso levar isso, Eli? Sim, né, amor? Obrigada Eu vou pegar mais então Já que eu posso tudo hoje Dois desses Não, só um, porque um é muito caro Só um desses Perfeito Vou levar um desses Na verdade, eu vou trocar, sabia? Meu bolso é gravé Não, eu vou pegar o mais caro Um desse aqui Vou pegar um desse aqui Só esses dois 15,60 Pronto, acabou Finalizei Peguei isso tudo aqui, ó Muita coisa boa Coisa pra casa Coisa pra estudar Besteira Salgadinho Lasanha Tudo isso? É, mano, essa é a hora que a gente vai pagar Tem que pagar tudo certinho, né? A bonica miscarbizou até o tal Tem que pagar Eu não sei nem quanto que vai dar essa compra aí Quanto que você diz, mano? Dá um chute aí Eu acho que dá uns 700, 600 Eu acho que vai dar uns 500, mano Por aí, bora ver quem quer passar mais perto E quando eu for pra pagar a conta, mano Eu vou sair correndo e ela vai pagar sozinha Ok, mano Prontinho, mano Comprei duas sacolinhas pra botar tudo dentro E olha o quanto que tá dando o valor já, mano Já tá dando 399 Gente, 800 reais Como é que foi a história, homem? 890 900 reais 900 Só isso aqui Ou ele vai ver ali porque tá muito estranho E tá errado Tá errado lá Mas tá aguantando 800 reais Foi 122 sabonete e ela passou Eu tô passada, chocada 122 vezes um sabonete Por isso que subiu do nada 800 reais A gente tava gravando Tava em 400 e pouco, mano Aí do nada subiu Subiu pra 890 E a Jenny tá lá resolvendo o BO Vai pegar o dinheiro Vão receber o dinheiro de volta, né? Tudo certo, mano Foi resolvido Tá aqui a notinha Pegou o dinheiro de volta E tá aí, olha Anotado o sabonete Que ela anotou a mais E aí, tu não vai me agradecer pela compra, não? Foi operada Ah Ah, uma cumprinha Só levar o meu dinheiro, pelo amor de Deus Chegremos na casa da bonita Só estacionar aqui e ajudar ela com as comprinhas, né? E essa daqui foi a compra dela Mano, deu bastante coisa, velho Muita coisa, né? Graças a mim Ah, graças a tu que meteu louco e escolheu tudo É, e tu que pagou, né? É, o meu bolso que chorou, né? Mas é isso E teve isso, mano A pipoquinha que ela comprou Tu quer abrir pra mostrar pra eles? Você quer abrir pra mostrar pra eles? Olha aí como é que é, velho É top, hein? Olha só Olha E aí, tu gostou? Eu gostei Caramba Dá até pra tu fazer um vídeo Depois fazendo pipoca Pela primeira vez nesse negócio, né? Jogar os carotos lá dentro E só a pipoca vai em cima Deve ser isso, né? É, ué Vamos ver o do suco agora Olha só, mano É de boa Nossa, mano Olha como é que é Ele é muito lindo Aí espreme aqui em cima, né? Ah, ele gira Ele gira Tu bota na tomada Ele gira Fica, vrr Aí tu só coloca laranja E ele vai espremendo Tu quer saber como é? Sim Puxa Já é assim? Ah, é Tu aperta e ele já gira, olha Nossa, velho Caramba Agora tem sobra de laranja Gente, muito legal Muito top, né? Esse negócio E esse foi o vídeo Mas peraí se você gostar Bonita, tá aqui com os presentinhos dela Tô muito feliz Eu queria muito agradecer O meu namorado Meu amor Por ele ter me presenteado Essa compra Ah, tu que escolheu, olha E ele que pagou, né? Então Não lembra dessa parte, pelo amor de Deus Eu não lembro, ai E morreu E é isso, tamo junto Deixa o like, comenta aí Deixa o like, se inscreva aqui no canal E um beijo E tamo junto